Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Heraldo Vaz, empresário do ramo de brindes personalizados. Hoje, o programa Empresários em Destaque recebe Heraldo Vaz. Heraldo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Junque, muito obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Maravilha, maravilha. Heraldo, eu queria começar a nossa conversa. Eu te conheço há muitos anos e eu sei que você teve, tem ainda, né, ainda é funcionário público, mas em um determinado momento resolveu entrar para o mundo do empreendedorismo e começou aí as suas atividades enquanto empresário. Eu queria saber, Heraldo, como é hoje organizar a vida levando, paralelamente, as duas atividades, tanto quanto funcionário público e agora também como empresário. Uma correria. É uma coisa assim, para você conciliar o horário do funcionarismo público e o horário, logicamente, que eu tenho vago aí para correr atrás das coisas da turiê. que é o nome da minha empresa, né, que a gente entrou nesse ramo de personalizados. Na verdade, é eu e a minha esposa. Então, a minha esposa que cuida mais da parte administrativa, eu cuido mais da parte de produção. Mas, assim, e eu tento conciliar o período que eu estou, né, de manhã, por exemplo, que eu estou mais vago, fazendo um trabalho praturier, vou para o meu horário, cumpro o meu horário de funcionarismo público e volto novamente a fazer o meu trabalho na empresa. Entendeu? Então, é uma correria constante. Então, o dia, para mim... Quantas horas por dia de trabalho, Heraldo? Ah, chega a ter 18, 20 horas de trabalho. Porque é das 6 da manhã, direto, e às vezes você vai dormir lá pela meia-noite, uma hora da manhã, depende muito, né? Depende muito do atendimento, do pedido, o prazo de entrega e tudo tem que ter o seu cronograma ali certinho. Tem que entregar, vamos entregar. Heraldo, e quando você tomou a decisão de empreender, de entrar no mundo do empreendedorismo, ser um empresário, quais elementos você colocou na mesa para falar, não, agora eu vou ser um empresário? Assim, a gente entrou no ramo de personalizados por uma necessidade até. Eu trabalho num funcionário público, minha esposa também trabalhava numa outra empresa, de repente saiu dessa empresa e tal, e veio também, coincidiu de vir o nascimento da minha filha. Então, as coisas começaram, né, logicamente, a apertar como qualquer um, né, que tem aí dois salários, que você se mantinha entre, né, mantinha, e de repente você só tem um salário só. Então, a gente se viu nessa necessidade de procurar alguma coisa, né, que completasse essa renda. E eu fiz uma pesquisa de mercado aqui em Santa Bárbara, na região toda, com relação a brintes personalizados, tal, isso aqui. E eu constatei o seguinte, tem empresas de brintes personalizados? Tem. Mas tem muitas empresas, muitas lojas, que procuram o seu brintes personalizados fora daqui. Então, por que não ter uma empresa aqui, que faça matéria-prima aqui, que produza aqui, onde você tem a maior acessibilidade, por exemplo, tipo, ó, fiz de tal brinde, você tem, tenho, a pronta entrega, rapidamente. Então, foi pensando nesse sentido. Então, aí a gente montou atulier personalizados. Num processo assim, pesquisar o mercado, o ramo, se tinha ou não tinha. Hoje, 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 tem bastante, tem bastante segmentos de personalizados no município. E muitos bons, muito bons, por sinal. Mas, na época, não tinha tanto. Então, foi essa necessidade, coincidiu, né, coincidiu as coisas. Sim. O Heraldo, uma questão, uma pergunta que eu gostaria muito de fazer pra você. Você, eu te conheço há muitos anos, e você sempre teve uma relação muito próxima com a arte. Você teve aí, acho que até tem o programa Samba e Companhia. Tenho. Você, há muitos anos, pra quem não conhece, né, a trilha sonora do Via Cruzes é assinada por você. Aquele espetáculo maravilhoso, da qual eu tive a grande honra de participar, inclusive, sendo Jesus. E, assim, a gente ficava muito seguro, sabendo que você estava na trilha sonora. Então, é uma grande parceria. Queria saber, Heraldo, a que ponto a arte influencia no seu trabalho, na sua empresa? Muito, muito. A arte, principalmente, na questão da criação, né, de material. Né, de você... É aquilo que você falou, né. Eu, nessa parte cultural, essa parte de arte, eu estou desde 1996. 1996, né, comecei como ator, fui ator, fui diretor de teatro. Então, o teatro trabalha muitas questões, né, a desinibição, a criação, né, de você trabalhar com recursos, de você pegar uma poltrona dessa e transformar ela, né, num outro material, que você fala assim, nossa, mas aquilo lá é uma poltrona, entendeu? E isso, lógico, que coincide, te ajuda você a criar uma arte, a criar um material pro cliente, tal. Isso é aquilo diferenciado daquilo que você vê em outros lugares, né. Hoje, eu assino, como você disse, o espetáculo Viacruzes, assim, a trilha sonora. Eu faço a pesquisa de trilha, a sonoplastia, a gravação e edição das falas e a execução dos dias de apresentação. Então, acompanho todo esse processo. Isso já faz... Esse ano foi o 14º ano, ano que vem, vai fazer 15 anos que eu estou nesse... A frente do espetáculo. E agradeço por isso, porque as pessoas confiam no meu trabalho nessa questão. E que me ajuda muito, me ajuda muito. Até mesmo, eu vejo os trabalhos do Viacruzes, que eu penso assim, poxa, tem uma arte do Viacruzes que eu posso transportar isso pra uma caneca. Isso é interessantíssimo. Entendeu? Tem uma foto do Viacruzes que eu posso transportar numa camiseta, que eu posso transportar num brinde, num chaveiro, alguma coisa. Então, tudo isso... Interessantíssimo. Agora, Heraldo, falando do Viacruzes especificamente, eu queria saber o que ele te ensinou. Cara, o Viacruzes, ele te ensina a ser bastante humano e a lidar com... Com imperfeições. Não digo assim que o Viacruzes não seja imperfeito. Muito pelo contrário. Mas você se depara com situações que você tem que resolver. Durante um espetáculo, você tem que resolver. Não tem como. E é pensamento rápido. De repente, um ator que não entra em cena, você tem que segurar a voz, até você perceber, ter o feeling ali, perceber o que está acontecendo pra você soltar uma trilha. Soltar a voz do ator, soltar a trilha seguinte. Então, assim, te ensina muito isso. É você lidar com algumas situações que você tem que agir rápido. E na área profissional também, é exatamente isso. Na parte de brilhante, é exatamente isso também. Por exemplo, eu tenho que lidar com alguma coisa. O que eu posso reduzir custo pro cliente pra fazer uma sacola, por exemplo? Essa sacola eu posso fazer de qual material? Posso fazer disso, disso, disso. Pega. Dá pra fazer? Não dá. O que eu posso criar pra reduzir o custo pro cliente? A gente sempre pensa assim, no cliente. O que dá pra fazer pra reduzir o custo pro cliente? Né? Lógico que tem o nosso ganho, tal, isso e aquilo. Mas vivem alternativas. Então, juntando essas duas coisas, que é o pensamento rápido que eu falo, olha, eu posso usar esse material em vez desse. Eu posso criar isso em vez daquilo. Não via cruz é a mesma coisa. Eu posso segurar uma cena, eu posso atrasar uma cena, eu posso resolver essa cena, entendeu? Mas tudo pensamento rápido. Porque na hora do espetáculo não tem como. O espírito de equipe é que dá o tom do trabalho, no caso do Via Cruz? Tem. No Via Cruz, muito. Muito. Se a equipe não tiver afinada, não rola, não funciona. No meu caso, eu dependo muito da equipe que eu falo assim, do elenco lá embaixo, do ator, a direção faz toda. Mas também depende da luz. Eu não posso soltar uma fala se o ator não está na luz. Esse ano, por exemplo, aconteceu um caso assim. De a gente estar no meio do espetáculo e, de repente, eu pedi arena, 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 luz na arena. Porque eu já sabia que a próxima cena tinha um ator que já começa falando e eu tinha que ter luz nele. E justamente para o público entender. Olha, é aquele ator que está falando. Então, é tudo equipe. Um ajudando o outro. Ajuda aqui, ajuda ali e assim vai. O Heraldo, tem uma fala do Ferreira Goulart relacionado à arte que eu gostaria muito que você comentasse. Ele diz assim, ó. A arte existe porque a vida não basta. Como que você compreende essa afirmação, Heraldo? Rapaz, a arte existe porque a vida não basta. Eu acho assim, ó. Eu vejo que todo mundo precisa de arte. Todo mundo precisa da arte. Nós mesmos fazemos arte desde pequeno. Se você pegar uma criança e colocar um brinquedo para essa criança, ela vai imitar o pai, ou ela vai imitar a mãe, ou ela vai imitar o médico. Isso é arte. Entendeu? Ela vê aquilo. E, a partir desse momento, também, ela vai criando perspectivas, criando coisas que não existem. Então, faz sentido. A gente precisa de arte. A gente precisa de cultura. A gente precisa desse movimento. E está inteirado do que está acontecendo no meio artístico, na nossa cidade. E assim vai. Eu acho que está bem no caminho correto. E eu, aliás, aproveitando nessa linha, você também é o homem do rádio, né? E você falou agora do Via Cruces, os seus trabalhos no Via Cruces, mas também você está há muitos anos no rádio. Como é, Heraldo, trabalhar num veículo de comunicação que tem aí uma relação direta com um ouvinte, que, de alguma forma, também depende e gosta e se nutre do seu próprio trabalho? Tá. Eu comecei em rádio em 96. Sempre gostei de rádio. E o rádio, na verdade, me ensinou muita coisa. Eu aprendi, não digo tudo de rádio, mas aprendi na raça. Minha faculdade foi a raça. Aprender a editar, aprender a mixar, aprender a fazer uma locução, aprender a fazer uma transmissão externa, fazer uma entrevista ao vivo. Porque eu não tinha o fim de chegar e, assim como a gente está conversando assim, de conversar, de entrevistar e de arrancar o máximo de você. E o rádio te ensinou isso? O rádio ensina. O rádio ensina. Ensina e ensina muito. Entendeu? Às vezes, eu hoje, eu estou como um operador de som, né? Registrado no rádio como operador de som, mas eu sou operador de som, sou loutor, apresentador, cerimonialista. Se precisar eu ir para a rua, eu vou. Entendeu? Então, te ensina, te dá muita liberdade, te ensina muita coisa nesse sentido. E é uma experiência fantástica para quem pensa em rádio. Hoje, a gente está num mundo globalizado, onde a internet está dominando tudo. Mas você consegue fazer rádio de uma maneira maestral. Na nossa época, hoje está muito mais fácil, né? Hoje você tem a internet, você tem vários recursos, tem computador e tal. Na minha época, não. Na minha época, não existia computador. Era cartucheira. E é preferível trabalhar no cenário de hoje ou no cenário de quando você começou a rádio? Eu sou saudosista, né? Eu sou saudosista. Eu gosto muito da época da cartucheira. Sinto saudade disso. Lógico que é aquilo que eu falei. Hoje, facilita. Hoje está tudo aí para facilitar. O computador veio para facilitar. E se deixar o computador, faz o programa no teu lugar. Hoje é, sim. Em algumas rádios já tem isso. Infelizmente. Mas, assim, é gostoso quando você, quando o ouvinte te liga, pede uma música e você sabe que essa música está lá na discoteca, na parte nacional, internacional, no disco tal, na faixa tal e tem o tempo de tal. Isso a gente sabia. Hoje não. Hoje você digita o nome da música ou parte da música, você já acha. Na nossa época, não. E você tinha um tempo, por exemplo, principalmente programar ao vivo, né? Telefone toca. Alô, tal, tal, tal. Está tocando uma música. Que música é que você quer ouvir? Quero ouvir tal. Então, você tem o tempo que a pessoa pediu. Então, aguarda na linha que você vai entrar no ar. Coloca o telefone. O tempo que a pessoa pediu. O tempo da música para você correr na discoteca. Achar o disco. Achar a faixa. E acertar no vinho. Ah, beleza. Vamos lá. É você agora. Jumpear e colocar o cara no ar. Tal, soltar. Hoje não tem mais isso, né? Eu até, nas nossas rodas de conversa com os amigos de rádio, falo assim, hoje não existe mais operadores de rádio. Hoje não. Hoje está fácil, né? Eu vejo que operadores de rádio, assim, é da época que pegava o vinilzão, acertava no disco mesmo e fazia a coisa acontecer. Ia soltar uma vinheta, a cartucheira não estava no ponto. Você tinha que se virar e soltar outra. E assim vai. E aí você vai lidando, entendeu? Com isso. É o imediatismo também. Tem que acertar as coisas. E os amigos, Geraldo, foram assim, ou foi, né? O grande presente que o rádio te deu? O maior deles? Muito, muito. Fiz muitos amigos no rádio. Muitos amigos mesmo, assim, de companheiros de... De longa data, né? De longa data. De você, assim como fiz amigos, lógico, também, você faz inimigos também. Mas, falando mais da parte de amigos, tem amigos que a gente conversa até hoje, né? Eles não estão mais juntos, né? Eles estão em outra cidade, em outro ramo e tal. Mas a gente senta e conversa e vamos falar de rádio, né? A amizade é muito importante. E o mais legal, você cria laços com o ouvinte. Você cria amigos com o seu ouvinte, né? Eu saio na rua, tem pessoas que me cumprimentam. Ah, Geraldo. Eu falo assim, nossa senhora, quem é? Né? Às vezes eu fico pensando, quem é? Mas a pessoa me conhece. Mas por que me conhece através do rádio? Porque hoje, se você faz um programa, você não faz um programa para você. Hoje, o ouvinte que está em casa, ele quer você como companheiro. Então, você tem que conversar com o ouvinte através do rádio. Por mais que você não veja ele, conversar com o ouvinte através do rádio. Você, minha senhora, que está em casa, está lavando a louça, tal, isso aqui. Maridão está deitado no sofá, né? E aí, maridão, vamos ajudar a patroa? É umas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do dia, que você vai conversando com o ouvinte. E o ouvinte acaba sendo o seu amigo. Liga, eu gosto muito do seu programa, como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, você... Eu acho que tem que ter isso, né? Essa amizade também com o ouvinte é legal, é muito bom. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz Geraldo Vaz. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Um lugar único, exclusivo, projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado, no centro de Americana, próximo à Avenida Brasil, com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada, para fazer do seu grande dia, um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Heraldo Vaz. Heraldo, eu gostaria agora, nesse segundo momento, adentrar um campo um tanto quanto mais subjetivo. Eu gostaria de saber, Heraldo, você tem uma filha. Sim. E eu gostaria de saber, qual é o legado que você pretende deixar para ela? O legado que eu pretendo deixar para ela? Isso é muito importante. Isso é uma pergunta muito boa. Eu pretendo deixar para ela um bom ensino. Uma boa educação. Uma boa moradia. Hoje, hoje eu vejo que a situação está difícil. Hoje, para você, o mundo todo está difícil. A gente acompanha o mundo noticiário. A gente vê a banalidade que está o mundo todo. E hoje, eu penso assim, na educação. A educação é que vai modificar esse país. A educação é que vai melhorar o mundo. A gente precisa de pessoas boas, educadas. Então, esse é o maior legado que eu penso. Para a minha família, lógico que eu tenho uma filha. E, às vezes, até o pessoal pergunta, sempre eu pergunto. Ah, você não pensa em ter outro? Hoje, não. Não penso. Justamente pela questão, assim... Hoje, está tudo difícil. Está difícil de você manter uma escola boa. Está difícil de você ir no mercado e você comprar três, quatro coisinhas. E é cem reais. Então, às vezes, a gente tem que pensar também. Até que ponto a gente pode e o que a gente não pode? Então, eu penso justamente nisso. De deixar uma boa educação. De deixar uma moradia. De deixar bem caminhada para o futuro. Para que faça uma faculdade. Para que tenha um lugarzinho ao sol. Para que não sofra tanto. Igual os nossos pais sofreram. Igual a gente está passando por uma época. Mas que tenha discernimento. Que tenha, assim, educação e discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Heraldo, gostaria de saber, agora relacionado à questão de admiração. Se o Heraldo Vaz não fosse o Heraldo Vaz, quem o Heraldo Vaz gostaria de ser? Ai, ai, ai. Eu tenho uma admiração muito grande para um cara que me ensinou muito. Para duas pessoas. Mas é uma pessoa que me ensinou muito na parte de rádio. E você vai, eu acho que você vai lembrar. Que é o Flávio Barbosa. Sim. O jornalista Flávio Barbosa. Muita gente não gostava dele. Né? Mas eu admirava ele. Porque ele era muito inteligente. Muito inteligente. E muitas vezes no rádio ele me colocava em situações. Que eu tinha que pensar, olha, como eu vou resolver. E ele não te dava opção. Você tinha que pensar como você vai resolver. Ai eu acabei aprendendo muito com isso. Saudoso Flávio Barbosa. Uma pessoa também que eu admirei, admiro muito também. É o Oswaldo Baquim Júnior. Sim. Aliás, eu quero muito trazê-lo aqui. É, o Oswaldo Baquim Júnior. Pela sua pessoa, né? Pela pessoa que ele é. É, pelo profissional que ele é. Muitas vezes também me ensinou muita coisa também. É, então eu tenho muita admiração por essas pessoas. Tem várias. Tem mais pessoas assim. Mas, o Baquim sempre foi uma pessoa assim, perfeita comigo, né? Me ensinou muita coisa, né? E é amigo até hoje. Que é o que a gente estava falando, né? Que a gente falou no outro bloco. Que a gente, a gente para pra conversar, encontra na rua. A gente tem histórias pra contar. Então, seriam duas pessoas assim que eu admiro bastante aqui de Santa Bárbara do Ayrte, americana, né? O Flávio Arbaldo era de americana. Heraldo, você sabe que um dia você não estará mais aqui, nem eu e, enfim, todas as pessoas. Nós temos uma limitação nessa vida. A finitude é obrigatória. Mas eu gostaria de saber, como que o Heraldo gostaria de ser lembrado por aqueles que conviveram com ele no período da sua vida, Heraldo? Ah, eu penso assim, eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como o Heraldo sorridente que eu sempre fui com todo mundo. Alegre com todo mundo. Eu gosto disso, né? Eu gosto de enxergar, brincar, tirar sarro. Tem que falar sério, lógico, a gente tem que falar sério. Mas eu não quero que me vejam assim com tristeza, não. Entendeu? Às vezes até brinco com a minha esposa. Eu falo assim, um dia eu passar desse mundo para o outro, eu não quero tristeza. Eu quero no meu túmulo uma roda de samba. Opa! Porque eu gosto disso. Não quero nada triste, não. Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como um ser humano que soou. Sim. Gosto de fazer, gosto de ajudar o próximo, gosto de trabalhar, é dedicado. E tentar sempre ser simpático com todo mundo. Eu acho que esse é o caminho. Não adianta a gente levar as coisas nas rusgas, né? Sim. Eu acho que levar na simpatia, na compreensão, na educação. Assim. Geraldo, qual é o seu conceito de felicidade? Meu conceito de ser felicidade? Ser feliz com aquilo que tem. Eu acho que muita gente procura felicidade assim, olha, preciso ganhar muito dinheiro para ser feliz. Não, cara. Não penso assim, não. Eu acho que você precisa ganhar o suficiente para você viver bem, né? Para você não ter nenhum tipo de problema. Porque dessa vida nada se leva. Entendeu? A não ser as boas lembranças, né? A não ser as boas lembranças, exatamente. Sua vida nada se leva. Entendeu? Eu acho que, assim, você está vivendo bem, está legal para você, ótimo, cara. Segue da sua vida, né? Segue da sua vida e vai embora. Eu penso sempre nisso. Está legal? Está bom? Segue o jogo, né, Geraldo? Segue o jogo. Você está feliz? Porra, bastante. Às vezes, eu sempre falo para o meu esposo, muito é menos e menos é mais. Muito bem. Às vezes, o pouco que você tem te traz uma felicidade exorbitante. Às vezes, o muito que você tem te traz dor de cabeça. Sim. Não te traz tanta felicidade. Então, vamos dosar. Com certeza. Geraldo, como você se enxerga, Geraldo? Como eu me enxergo? Ai, cara. Eu me enxergo uma pessoa sempre feliz, cara. Sempre de bem com a vida. Lógico que, por exemplo, os percalços da vida estão sempre aí. A gente sempre tem que lutar e batalhar e matar. Não é um leão. Eu falo uma ninhada a cada dia. Mas... Mas vem isso de bons olhos. Mais para frente vai melhorar. Sempre acreditar não vai melhorar. O melhor está por vir, Geraldo? Sempre. Sempre. Eu acredito nisso. O melhor sempre está por vir. Sempre está por vir. Hoje pode ser diferente. Hoje pode ser meio constrangedor. Pode ser... Nossa, é um obstáculo. Mas você vai matando, né? Sim. Você vai passando isso. Você vai pulando. É uma pedra grande hoje. Beleza. Mas você sabe que se você tiver o material, aquilo ali, você consegue quebrar essa pedra e passar por cima dela. Sim. Vem embora. Ah, é difícil? Pô, é difícil pra caramba. Mas não é possível. O Geraldo é um homem de fé? Muita. Muita. Acredito muito, cara. Acredito demais em Deus. Acredito demais em Nossa Senhora. Estou devoto em Nossa Senhora. E eu acredito muito na minha fé que tudo tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está passando por isso por acaso. Está ali. Está te dando um caminho. Amigo, não é por aí. Não tem aquele ditado. Se não vai na alegria, vai na dor. Sim. Às vezes a dor te traz momentos onde você tem que parar e pensar e... Opa, é por aqui. E eu tenho que seguir. Mas nunca, nunca perco a fé. Nunca. Nunca deixo de acreditar. O erro te ensina, Geraldo? Muito. O erro ensina sempre. Entendeu? O erro ensina sempre. E a gente está sujeito a errar todo dia. Todo dia a gente está errando. E porque todo dia nós estamos aprendendo, né? Exatamente. Entendeu? Você está... Vamos supor, no âmbito familiar, Às vezes a gente erra com nossos filhos. Aí você para e pensa, Pô, eu preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir. Até que você corrija. Então, o erro faz parte. Errar hoje, errar amanhã, você precisa corrigir. Eu acho que seria muito chato se não tivesse o erro. Imagine se tudo que você fosse fazer, fosse tudo certinho. Que graça teria? Faz todo sentido que você está falando. Que graça teria? Ah, está tudo certo. Não vou nem esquentar a cuca. Está tudo certo, tudo certo, tudo certo. Vai chegar uma hora que... Não tem graça. Heraldo, Qual é o seu conceito da vida, Heraldo? O que é a vida? A vida para mim é Deus, cara. A vida para mim é Deus. É acreditar que tudo é possível. O conceito de vida para mim é acreditar que você pode ser feliz, que você consegue alcançar voos, voos longos, sempre acreditando no Deus maior. Eu não tenho outra definição maior do que essa. Eu acredito muito na vida, acredito muito em Deus. E é isso que eu carrego comigo e a minha família carrega junto também. Ensino isso para a minha filha, entendeu? Que é, olha, segue sua vida sempre pensando em Deus. Ele é um mártir para mim. E o que é o conceito do amor, Heraldo? O conceito do amor, cara, eu acho, eu vejo assim, o conceito do amor eu vejo que você precisa se amar. Se amar e amar ao próximo. Se amar porque você tem que acreditar que você pode. Se eu não acreditar em mim, que diferença faz eu estar aí? Sim. Eu tenho que acreditar em mim, tenho que acreditar que você consegue fazer, entendeu? E te dar também momentos que você possa desenvolver aquilo que eu acredito em você. Isso eu acho que é amor. Ajudar o próximo é importante. Mas não é ajudar o próximo. Olha, estou te ajudando. Por que você pedir para mim uma coisa? Não. Vamos sentar junto. O que eu posso te ajudar? Tá, eu te ajudo aqui. Mas e depois? Você vai passar por isso, essa mesma situação lá na frente. Como que eu posso resolver essa situação? Resolva agora, para que lá na frente você não tenha o mesmo problema. Isso eu vejo. Isso é amor ao próximo. Eu vou te dar um caminho. Eu vou te dar uma solução. Eu vou pegar no teu pé para você, ó, você está fazendo errado. Eu vejo isso, cara. Maravilha. Geraldo, te entrevistar é uma honra, é um grande aprendizado. Obrigado. E eu vou te falar uma coisa. Foi muito nutritivo. Pena que nós temos, assim, a limitação do tempo. Eu gostaria que você fizesse aqui, Geraldo, as suas considerações finais em relação a isso que a gente conversou. Olha, Ju, eu queria agradecer a você, a toda a sua equipe, o pessoal da BR Comunicação, ao público que está assistindo, que é importante, ao meu cliente de brindes personalizados, ao Josué, ao Josué, nosso excelentíssimo aí técnico, que é uma pessoa maravilhosa, gosto muito, e deixar sempre uma mensagem que é possível. Acredite. É possível e acredite. Isso é importante. Eu, falando um pouquinho aí da Tulier Personalizados, a gente começou aí há cinco anos atrás, e a gente passou por esses percados. É difícil? É difícil. Não é assim simplesmente você comprar uma máquina, ir lá e fazer. Você precisa estudar, você precisa entender o mercado, precisa saber. errei muito, perdi muita peça, perdi muito dinheiro. Poderia estar bem? Poderia estar bem, bem melhor. Mas eu não reclamo da situação que eu estou hoje. Estou feliz? Muito feliz. mas estamos aí sempre à disposição. A gente trabalha com uma rama de copos, canecas, long drinks, chinelas personalizadas, camisetas. Eu posso deixar o meu site para vocês seguirem. Claro. Nosso site é o tulierpersonalizados.com.br. Nós temos uma página no Facebook, no tulier personalizados. Entre lá, faça uma visita, conversa. A gente vai sempre trazer para você a melhor solução para o seu produto. Não é o mais caro, não é o mais barato. É a melhor solução para o seu produto. Seu produto vai ficar X, porque você tem a melhor solução para o seu produto. E eu sempre falo assim, personalize o seu momento. Sim. E se o seu momento é esse, acredita nele. Então acredita. Vamos embora. Maravilha. Geraldo, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Cara, você... Pena que os passos é pouco. É pouco, é reduzido. Passa muito rápido. Mas assim, foi fantástico, Geraldo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. E que venha o próximo entrevistados aí do... Empresários em Destaque. Tamo aí, Geraldo. Tamo junto. Maravilha. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo corporativo. Um forte abraço e até mais.